Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 9 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Vamos editar no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam assentados. Fez, então, um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirar isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra de Deus. Palavra da Salvação Hoje a Igreja celebra a dedicação de uma das quatro grandes basílicas de Roma, a Basílica de Latrão. E essa importância que a Igreja Universal, toda a Igreja do Mundo celebra essa festa, é porque a Basílica de Latrão, que antes de se iniciar a cristandade no século IV, era onde vivia, era o Palácio Imperial, depois se tornou a primeira habitação do Papa e por isso que se tornou a primeira cátedra, a primeira catedral do mundo. Logo depois, claro, que já se tinha a Basílica, já a construção da Basílica de São Pedro, por isso da importância da Basílica de Latrão e de uma forma simbólica, da Basílica de Latrão nasceram todas as igrejas do mundo, principalmente a partir da cristandade, do livre culto cristão e das construções das igrejas. Então hoje nós celebramos, marcamos, atualizamos esse mistério, que dali nasceram todas as igrejas, todos os lugares de culto, todos os lugares sagrados, onde nós podemos prestar culto ao Senhor, celebrar a liturgia, receber os sacramentos. Hoje nós fazemos memória, atualizamos, fazemos essa memória, não somente memória histórica, mas também uma memória litúrgica, desse dado tão importante para a fé cristã. Contudo, todavia, esse celebrar, olhar a dedicação de uma igreja é principalmente celebrar essa proximidade de Deus. Deus que, de uma forma misericordiosa, condescendente, Ele vem até nós, Ele se manifesta no sagrado, porque cada igreja, cada Basílica, é um ambiente sagrado, onde Deus habita. Ali se simboliza, sinaliza essa presença do Senhor, o lugar sagrado. Por isso que as igrejas precisam ser dedicadas, porque o sagrado é aquele que é o separado, o lugar exclusivo para a manifestação de Deus. O sagrado é o contrário do profano. O profano é o uso comum, cotidiano, e o sagrado é aquilo que é separado para o uso, para, de uma forma bem específica, a manifestação de Deus. E o templo, a realidade exterior, tem um significado, Ele comunica algo para nós. Ele, de uma certa forma, nos ajuda a viver essa realidade da presença de Deus. Contudo, também, celebrar esse dia de uma dedicação, de uma igreja, a partir dessa palavra que nós vemos, que Jesus expulsa os vendilhões do templo, e fala, o zelo pela casa do meu Pai me consome. É também nós lembrarmos, e ao final do Evangelho nos recorda isso, que Jesus falava do templo do seu corpo. porque quando o verbo se fez carne, ele tornou o homem, de um modo excelente, o lugar da sua habitação. A carne humana é o lugar preferível onde Deus quer habitar. E, de fato, pelo nosso batismo, isso se realiza porque nos tornamos templos do Senhor. E, por isso, que o templo exterior, ele está a serviço da santificação do nosso interior, da nossa alma. E, cada vez mais, que vivemos a realidade interior, a santificação, e deixamos que o sagrado, que Deus que está em nós, de certa forma, tome o lugar e se manifeste, nós honramos o exterior. Por isso, pensamos ao Senhor nesse dia que, cada vez mais, a nossa vida, o nosso interior, possa estar totalmente tomado por Deus. Buscando estar em estado de graça, porque, quando estamos em estado de graça, é quando Deus está com um amigo dentro de nós. Honrando que o nosso ser, a nossa vida, a nossa carne, possa ser lugar, de fato, da habitação de Deus, na santidade e no serviço aos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti